E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de guia da corrida heróica como sempre temos pra sempre estar atualizando as melhores dicas pra galera E se você for novo aqui no canal eu convido você a se inscrever, estamos na meta dos 22k até o final do ano, 22k até o final do ano e eu conto muito com a sua ajuda E se você já for inscrito, traz um amigo, convida um amigo, manda o link do canal pra ele, pede pra ele dar uma olhada nesse jogo incrível que você achou E já aproveita e pede pra ele se inscrever, estamos na meta dos 22k e o quanto antes chegar, melhor Então galera, vamos passar sobre todas as missões da corrida heróica Primeiramente, a missão mais chata que nós temos, ou entre aspas é mais chata, chocar e procriar Chocar e procriar é sempre um pé, é um pé, não sei o que você acha um pé, mas a gente tem que fazer Então basicamente o dragão que você vai escolher pra chocar e procriar é o dragão da terra, o famoso terrinha Isso daí, você vai ficar chocando e procriando terrinha Basicamente você vai chocar e procriar o tempo todo, você vai chocar e você vai procriar o terrinha Nisso você já completou duas missões, o terrinha vai demorar Basicamente eu digo pra vocês que pra você conseguir um ponto a base de terrinha você tem que fazer 20 vezes Tipo você vai ter que chocar uns 20, em média pode vir muito antes, pode vir um seguido do outro Mas em média você vai ter que chocar uns 20 pra mais Você vai chocando e vai fazendo, mas nesse período é bem mais fácil do que você botar um dragão de 3, 8 horas lá Pra fazer e pegar um ponto por causa dele Então chocando vai demorar menos porque chocar é mais fácil Só você botar uma mitad de terra do lado da incubadora e ficar chocando e jogando ele lá dentro Tem como chocar 4, vende todos, choca mais 4, vende todos, joga mais 4 A não ser que você queira botar estrela nele, você pode ir botando estrela, revocando e botando estrelas E assim continuar, você tem o tempo todo livre na sua ilha Então basicamente choque terrinha e procria terrinha com terrinha Ah mas eu boto terrinha com fogo Não ponha porque pode dar o dragão asteca sem querer, pode vir ele E você ficar com o monte da procriação 20 horas ocupado, isso ninguém quer Então basicamente terra com terra na procriação e choque terra É até bom você chocar o que você acabou de procriar porque assim já faz um loop ligando as duas E também aqui na fazenda galera, fazenda, comida, produção de comida Você não pode botar o de 12 horas assim como eu fiz E demoraria 12 horas pra você conseguir pegar os pontos e talvez nem pegue todos que você precisa Põe a comida de 30 segundos 30 segundos de comida tá suave, você põe todas as fazendas fazendo 30 segundos de comida E assim você vai pegando os pontinhos Uma coleta de pontinhos de 30 segundos vai te dar mais ou menos 4 pontos Não passa disso, não passa disso Então só você ficar fazendo várias vezes até completar as 30 que pediram Porque imagina você fazer 30 botando a comida de 8 horas Você precisaria de 16, entre aspas, caso venha 15 em cada vez Pra poder completar a missão Então isso é bem ruim por si só E agora galera temos outra missão também Alimentar dragões Eu aconselho vocês a alimentar seus dragões antigos que estão no level 1 Se você já tem uma conta antiga, você jogou todos os seus dragões level 1 E tá lá esperando uma hora pra alimentar ele Então a hora é agora Basicamente você vai alimentar todos os seus dragões que você não alimentou antes Aqui eu tenho dois dragões level 1 Eu aproveitaria pra alimentar esses dois Então com isso já ganha o ponto de mestre Alimenta os dragões que eu preciso E tanta comida Então basicamente você vai alimentar do 1 ao vinho Nunca passe disso que já começa a ficar mais caro E você gastaria partido de mil, mil de comida Então sempre gaste 3 dígitos Menos de 3 dígitos Sempre gaste até dar 3 dígitos Nunca gaste mais que isso Basicamente aqui em batalha de liga Eu não tenho muito, muito o que falar pra vocês A não ser que caso você não tenha dragões fortes Você junte puro com guerra Juntar puro com guerra dá o dragão Kratos E é um dos dragões fáceis e fortes de se procurar no Dragon City Puro com guerra, com estrela principalmente Você vai conseguir o dragão Kratos E ele vai te ajudar bastante Cara esse bichinho ajuda, ajuda que ele tanca, é forte Põe a estrela nele que você vai ver a mágica acontecendo Então caso você esteja sem rumo Só perco na liga, faz o Dragon Kratos Vai ser rápido de fazer E vai te dar resultados até a metade da corrida Te possibilitando uma possível volta 5 Mas pelo menos se garantir Liga é Dragon Kratos pra te ajudar E também guarde o giro diário Tipo, a única missão que eu não consigo fazer é a da liga Então todo dia no giro diário Você usa pra poder passar Essa missão, ou se não você gasta gema também Pode ser, mas eu não aconselho tanto a gastar gema Guarde o giro diário pra poder tentar passar essa missão de liga Ele vai te ajudar bastante nesse quesito E por último, a missão mais chata possível Nossa senhora, que missão chata Galera, aquela missão que eles te dão a batalha Essa missãozinha aqui do Coliseu Que eles te dão a batalha pra fazer E você tem que ir fazendo de uma hora Uma hora e vinte Ou uma hora e meia cada vez Galera, faça todas essas batalhas Até a última A última é que demora mais Que depois que passa pra uma hora e meia Se eu não tô enganado A última batalha demora oito horas pra ser feita Então você gasta três gemas Não espere as oito horas Gasta três gemas Então, toda vez que tiver essa batalha Você gasta três gemas somente na última Que se você gastar antes, ela vai ficando mais cara Então gasta somente na última, entende? Faz todas que dê De uma em uma hora E quando chegar na de oito horas Você usa a gema Pra poder pular ela E ficar um pouco mais fácil É, vai ser bem, vai ser bem necessário Acredita em mim que isso vai ser muito necessário E eu vou poder coletar ouro Nisso de coletar ouro Pra quem tem uma conta nova Uma conta baixa, nível baixo Então galera, a solução é isso daqui É, esse habitat daqui Quinhentos de ouro Então basicamente você vai fazer vários habitats de terra Vários, vários mesmo Enche a sua ilha de habitats de terra Vai ficar feio Mas vai ficar funcional Enche ela Aquele terrinha que você acabou de pegar aqui Pra poder chocar Pra fazer o ponto da missão de chocar Você vai encher esses habitats com essas terrinhas Põe eles no level 10 Mais ou menos Level 15 Que assim já ajuda também na missão de alimentar Põe no level 15 Que você vai ver a mágica fazendo Esse monte de habitats de terrinha Vai ficar com um ícone de ouro Eles vão encher muito rápido Muito rápido mesmo O meu aqui nem tão com nível tão alto assim E já tá quase enchendo Já tá em 86 Eu acabei de pegar São só 500 de ouro E cada um deles vai te dar um ponto nessa missão de ouro Então enche esses habitats de terrinha E enche eles com nível Põe nível 15 mais ou menos E a missão de pegar ouro Não vai ser mais mistério pra você Com toda certeza Vai ser muito Mas muito Muito mais fácil mesmo É isso daí galera Eu vou ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado da dica Caso você tenha outra dúvida Comenta aqui embaixo Que vai ser um prazer Pra mim te responder Eu vou estar sempre respondendo Qualquer dúvida da galera E... É... É isso daí Com certeza vocês vão pegar esse heróico Porque tá bem fácil A corrida é bem fácil Todos esses métodos são bem conhecidos E com certeza você vai pegar no mínimo No mínimo Volta 15 em 7 dias Com essa dica Volta 15 em 7 dias Eu lhe garanto Garanto mesmo Vai poder ficar normal Não existe isso de pegar volta 15 em 2 dias É muito Muito impossível Muito impossível Mesmo que você tenha muita Mas muita gema mesmo Porque tem as pools Só de pools Essa trava já te pega no mínimo No mínimo uns 3, 4 dias Então cara Não vai nisso de volta 15 em 2 dias Que é praticamente impossível Com o tanto de trava Que se tem nas corridas Então... É irreal e mentiroso É mentiroso Então no mínimo 7 dias 8 dias você pega 8 dias você já conseguiu a volta 15 sim Principalmente se você estiver focado Se você estiver focado mais fácil ainda Mas se não Você pega em 10 dias 11 dias no máximo Mas a garantia é que você pegue a volta 15 Com toda certeza você vai sair dessa Com a volta 15 E o heróico na sua conta É isso daí Vamos terminar minha última batalha aqui E estou apontando na aliança Espero que vocês também estejam Para não ser expulso E que todo mundo pegue essas gemas Que vão ajudar muito Mas muito mesmo o pessoal É isso daí galera Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Manda aqui nos comentários E chame um amigo Um único amigo Para a meta dos 22k Se você chamar um amigo Já vai ser um amigo a mais Para esses 22k Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí E aí